A Cabeça Brasileira Para ajudar a se entender prós e contras, vantagens e desvantagens, vamos começar pelo parto normal. O parto normal, ele traz algum risco para o bebê? Deixa eu, vou começar falando, né? Eu sou uma grande advogada do parto normal. Do ponto de vista pessoal, sou uma pessoa frustrada, porque meu filho teve que nascer de parto cesárea, porque ele era pélvico, estava sentado, vamos dizer assim. Quem me conhece no trabalho sabe que eu sou advogada do parto normal. Mas eu acho que, tanto para o obstetra quanto para o pediatra, o melhor parto é aquele que dá a melhor condição de saúde, de qualidade, tanto para a mãe quanto para esse bebê. Então, esse aqui é o melhor parto. Não vale, tá, doutora? Só para eu ir ali perguntar, qual é o melhor parto? A princípio, para o pediatra, para o neonatologista, o ideal seria se houvesse trabalho de parto. Uma coisa que a gente briga muito é com a cesárea marcada. A cesárea que é marcada para tanto tempo. Primeiro porque, às vezes, o cálculo de quantas semanas tem de gestação, ele é baseado em medidas que não são matemática exata. Então, você considera uma gestação a termo, né, a partir de 37 semanas. A gestação calculada, quando você calcula, ah, esse neném é para quanto tempo? Você está calculando 40 semanas ali, que seria o meio, mais ou menos, entre 37 semanas e 42. Mais de 42 está passando do tempo, menos de 37 é prematuro. Então, as 40 semanas são ali. Então, às vezes, quando você calcula esse, ah, aqui 37, às vezes não é bem 37, é 36 e pouco. E isso pode parecer uma bobagem, uma semana, mas para esse bebê faz diferença. E o trabalho de parto, o que a gente mais vê, o que mais enche as unidades de terapia intensiva neonatais, são crianças que fazem algum grau de dificuldade respiratória. Dentro do útero, ninguém respira com o pulmão, né? A troca, você recebe oxigênio através da placenta. A placenta é, vamos dizer assim, o pulmão do bebê. Esse pulmão está preenchido de líquido. Líquido esse que vai ser eliminado no trabalho de parto e no parto. Então, teoricamente, teoricamente, uma criança que nasce de parto, normal, teria uma condição respiratória melhor, porque estaria com esse pulmão com menos líquido. E uma criança que não passa por absolutamente nada, a mãe não começou a contrair nem nada, para começar essa ordenha, ela teria uma dificuldade respiratória maior. Agora, existem uma série de coisas. Saber se essa criança tem condição de nascer, como meu filho, por exemplo, estava sentado. Ele ia acabar tendo uma dificuldade respiratória muito maior, uma falta de oxigenação. O pediatra faz uma avaliação da criança no primeiro minuto de vida e no quinto minuto. É o famoso APGAR, né? Foi até um motivo de orgulho para nós mulheres, que era uma anestesista, uma mulher, que criou essa nota, que vai de zero a dez, e que você avalia várias coisas. A respiração da criança, como é que está o batimento cardíaco. E isso dá um sinal de se essa criança nasceu melhor ou pior. E isso é fundamental. O quanto você teve de dificuldade nesse momento, vai definir uma série de coisas do seu desenvolvimento neurológico. Então, esse momento é um momento muito precioso. Perfeito, perfeito. É, diria eu uma frase de um professor antigo. O menor caminho que se percorre na vida. E o mais perigoso é trazido pela própria mãe. É aquele que fica entre a saída do orifício do colo do útero e a saída da vagina. São 20 centímetros. São 20 centímetros que a gente percorre o menor caminho e o mais perigoso. Ali, tudo pode acontecer. E ali, a gente tem que respeitar e tem que saber acompanhar esse trajeto. A segunda coisa que eu digo. Com 12 semanas de gravidez, dois meses para três meses, o neném está pronto. Entre aspas. Porque o que vai diferenciar a classe humana do chimpanzé é exatamente a córtex cerebral, que vai ser formada de 12 a 24 semanas. Então, a última área a ser construída no cérebro é a córtex cerebral, que é a área cognitiva, que é a área do raciocínio, da inteligência, tudo que nós somos. Se estamos aqui hoje, é em função dessa córtex cerebral. Se foi a última a ser construída, é a primeira a ser danificada. Exatamente. Então, a questão do parto vaginal, ela é bíblica, ela é linda, ela é maravilhosa, porém, eu não posso condenar a minha criança a entrar na escola aos sete anos com um dano mínimo cerebral que leve a uma dificuldade de fala, uma dificuldade de aprendizado, um distúrbio de comportamento, e isso daí, muitas das vezes, é consequente a isso. Eu tenho estatísticas hoje do certificado de nascidos vivos mostrando que essa assistência vaginal, ela precisa, para alcançar esses níveis que o Ministério da Saúde quer, que ela seja muito melhorada e que não se abandone a medicina moderna nesse acompanhamento. Perfeito. Eu acho que é uma sinalização que você está colocando aí que tem que necessariamente nos levar a pensar o que está motivando, de fato, essa decisão do Ministério. Se é alguma coisa em função dos planos de saúde, dos custos, etc., etc., ou realmente da saúde da população brasileira. Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa colocar aí. porque, por certo, o parto normal, ele tem esse risco. Mas é a natureza, é a naturalidade. Eu também sou fã de parto normal. Tive dois filhos e tive um cesáreo e outro normal. Mil a zero para o parto normal. Tudo, 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 tudo. Aumentação mais fácil, tudo. Agora, aí eu queria entender de vocês o seguinte, o que é que então deve levar a decisão de se fazer um parto normal ou cesáreo? Olha só, eu falo de cadeira porque, apesar de não ter sido eu quem pari, os meus três filhos nasceram de parto normal. Então, eu não sou um obstetra cesarianista. Eu costumo dizer que eu sou advogado de feto. Certo. Feto não grita. Feto não esperneia. Feto não reclama. Então, a voz do feto tem que ser a minha. Quem tem que dizer se ele está bem, se não está bem, se vai sofrer, se não vai sofrer, se vai ter dano ou se não ter dano, sou eu. Porque quem tem conhecimento de causa sou eu. Se a paciente quiser me impor um parto normal de qualquer jeito e depois tiver complicação, o juiz vai virar e dizer se ela tem conhecimento de causa, não. Então, o problema, o senhor tem. Então, culpado é o senhor. Então, isso daí é uma coisa. Então, o que interfere nesse processo? Mas ela também não deveria impor o cesáreo, né, doutor? Mas o que acontece é que o que se cria hoje nas redes sociais é exatamente isso, que a mulher é dona do seu corpo e ela tem o direito de fazer o que quiser. Só que ela não é dona do corpo que está dentro dela. Ela não pode submeter o filho dela a um risco que ela não se submeteria. Se ela tiver um acidente vascular cerebral, ela vai querer uma UTI, vai querer ser tratada com toda a medicina moderna. E nega isso para o filho dela. Então, olha só, eu já precisei para o intervalo, vou para a nossa paradinha e volto, mas eu queria que vocês, que a gente pudesse colocar aqui o que que leva, o que que recomenda a tomada de decisão por um parto cesariano e não o parto normal. quais são os critérios que devem ser levados em conta que não sejam simplesmente esses critérios de, ah, não, não quero sentir dor, não quero ter trabalho de parto, etc. Porque que muitas vezes é, 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 até onde, né, pode-se demorar a tomar essa decisão. E a gente ainda precisa falar sobre a nova resolução. Tá legal? Intervalo, a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.